Tive um inscrito do canal esses dias aí que me pediu uma dica de como fazer uma fieira legal, forte e resistente Fieirazinha que durou bastante comigo foi essa aqui ó, com nylon aí de quase 2mm de roçadeira Ele é 1mm e pouco, bem grosso e resistente Aí o que eu fiz? Eu coloquei aquela luvinha dupla Aí eu passava por um lado e pelo outro lado eu retornava Aí eu mordia com alicate bem mordido, bem imprensadinho, tá vendo? Durou bastante até aquela pescaria de bicuda, aí ó, olha o que a bicuda fez com ela Última pescaria agora em Maricá, arregaçou ela toda Ainda bem que eu fiz um teste de resistência nela antes de ir pra pesca E ela arrebentou, então descartei ela e parti pra essa daqui Conversando com um amigo aí, meu prezado, grande Marcos Cioba Ele pegou, deu essa dica aí ó, cabo de aço Comprei um cabo de aço Legal, numa espessura boa, você pode estar comprando aí Uma espessura Que melhor vai te atender Ela praticamente, esse cabo de aço praticamente é na mesma espessura lá Do nylon, né? 1mm e pouco Pra poder caber dentro da luvinha, né? Que eu não queria comprar outra luvinha E eu usei ela Na ponta, gente Eu sou do ramo do naval, né? Então A gente lá inventa muita ferramenta Isso aqui era pra ser um riscador Naval Aí chega aqui na ponta, a gente bota A vide, né? Pra poder fazer a marcação, né? Quem aí é caldeireiro Quem aí Trabalha no ramo Vai saber que ferramenta é essa Mas aí, ó Não botei a vide, né? Fiz a lança normal Material de inox Fiz um furo no meio dela, tá vendo? Fui fazendo um furo com as broquinhas pequenas E fui expandindo devagar Que esse material é muito ruim de furar Mas é um material pra vida toda Botei uma ponta, né? Que dependendo do peixe Já cravo na cabeça dele Pra ele parar de se debater E não me oferecer perigo também Ó Aí Usei esse material aqui Aqui Vai entrar Pela lateral da guelra E sair pela boca do peixe E vai travar o peixe aqui dentro O peixe não salta O peixe não sai E o melhor, o peixe não vai comer O meu antigo Eu usava um mosquetão de bronze O problema é que aqui dentro Tem uma mola de ferro E com o tempo essa mola quebra Ó E te deixa na mão, né? Dependendo da quantidade de peixe Os peixes que tiver ali Ele pode se debater E esse mosquetão arrancar E você perder sua fieira no mar Optei dessa vez, então Por um mosquetão de nylon, né? Um prático Tipo um polietileno Bem duro Resistente Pô Achei bem forte isso aqui Bem firme Bem legal Então vamos lá Como é que eu fiz isso aqui? Eu passei o cabo de aço As duas luvas Aqui eu gosto de botar duas, entendeu? Porque faz muita força Então botei duas luvas Então botei duas luvas Passei o cabo de aço Mordi Naquele mesmo esquema Ele vai por dentro E volta pelo outro lado Ó Mordi E um pedaço de termo retrato Pra dar acabamento Não sei nem se isso vai ficar aqui Se isso vai soltar, né? Mas só pra ficar um acabamentozinho Legal Coloquei um distorcedor, galera Eu senti aqui na minha fieira antiga Dependendo dos peixes que eu colocava Ficava muito embolado Então botei dois distorcedor Um aqui no final E botei um lá na frente Mesma coisa A luvinha dupla Amassei Deixei sobrando um pedaço Botei o termo retrato Pra fazer acabamento Coloquei mais ou menos ela Com dois metros de comprimento, né? Porque eu fiz uma pescaria Ano passado aí De olho de cão De pescada Que faltou espaço na fieira Então eu não queria correr Esse risco de novo Aqui a mesma coisa O mesmo esquema Girador Comprei aquele girador preto, né? De carbono Vamos ver Se a durabilidade A resistência dele é melhor Mas olha, galera Olha Aqui, ó Ela entra por um lado E ela volta pelo outro Tem que ser a luva dupla A dupla, ó Que legal Aí como na época Eu não conheci o termo retrato Eu não fiz o acabamento Pra ficar bonitão Aí igual esse daqui ficou Então Vamos ver aí, né? Quanto tempo Que dura E fica a ideia aí Pros amigos aí do canal Aí Pode fazer Ficou bem legal Se caso Esse comprimento aí De dois metros Me atrapalhar Eu diminuo um pouco Mas eu acho que Que tá bom Tá bom esse tamanho aqui Valeu, galera? Um forte abraço A todos aí Qualquer dúvida Pode perguntar Que daqui a pouco Eu respondo Tchau 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 Tchau